Em atenção aos princípios do Estatuto do Torcedor, a terceira turma do STJ manteve decisão da Justiça do Paraná, que condenou o clube atlético paranaense a indenizar em 20 mil reais por danos morais torcedores do Goiás Esporte Clube, que tiveram o veículo depredado ao chegarem de carro para assistir uma partida entre os dois times pelo Campeonato Brasileiro de 2014 e foram cercados por torcedores do Atlético nas imediações da Arena da Baixada, em Curitiba. Na ação de indenização, os torcedores do Goiás narraram que chegaram a uma rua sem saída, próxima à entrada destinada à torcida goiana. Na sequência, eles perceberam a aproximação de um grupo de torcedores do Atlético correndo na direção deles e só tiveram tempo de abandonar o carro e entrar no estádio. Depois de depredarem o veículo, os paranaenses ainda conseguiram invadir o interior do estádio onde se abrigaram os torcedores do Goiás e só foram repelidos por policiais militares. Após a condenação por danos materiais e morais ter sido mantida pelo Tribunal de Justiça do Paraná, o atlético paranaense entrou com recurso especial no STJ e argumentou, entre outras coisas, que o clube não poderia ser responsabilizado pelo episódio. Tendo em vista que a agressão ocorreu em local público, fora do estádio e horas antes do início do jogo e que a responsabilidade pela vigilância das vias públicas é do Estado. Mas, na decisão, o colegiado considerou que o episódio de violência ocorreu na área do estádio reservada para os torcedores do Goiás e que o clube paranaense não adotou todas as medidas necessárias para conter a invasão dos torcedores adversários e o cometimento dos atos de violência. A relatora do caso, ministra Nancy Andrigui, ressaltou que o Estatuto do Torcedor consagra o direito do torcedor à proteção nos locais onde são realizados os eventos esportivos antes, durante e após as partidas, e que cabe à entidade detentora do mando de campo do jogo a responsabilidade pela segurança do torcedor. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri